Vai cantar, vai cantar, a beleza de ser uma eternidade de risco, A meu Deus eu sei, que a vida do dia ser bem melhor será, Mas isso não impede que eu repita, é bonita, é bonita, é bonita. Não, o homem, né, defender, defender os homens, quem? Bom, boa noite a todos. Primeira vez que participo com minha esposa, né, do evento, Sempre me acompanhando, via redes sociais, estava à vontade de vir, A gente sempre veio em nossa cidade, não só um ano, mas tudo bem, Não tem tempo de rever todos os amigos, né, Então, após a gente ficar um pouco mais de folga, Resolveu vir, né, para rever os meus amigos, Também tem paz por mês, né, velho e pacuco, né, Tem muito de iguais, então a gente aproveitou agora, né, Um pouco de folga para vir e participar, né, Porque não temos tempo no dia a dia, eu ponho fora aí, Filhos, capandeses, né, Não tem tempo no dia a dia, não, mas, mas, agora tivemos a oportunidade, Estou muito feliz, até a gente, estamos muito tempo, Participar com a primeira vez, e com certeza, Quando houver mais tempo, queremos participar. Aplausos Charles, St. Winnie, Francisco, Que sempre tem funcionário do Banco Econômico, O time do Banco Econômico, Depois passou a Eintoxéu, o EPD, Que foi transferido para Fortaleza, Esta Fortaleza tem uns três anos já... Aplausos Música